Fala galera, sexta-feira começando mais um dia aqui do camp O primeiro workout de hoje é o seguinte 800 metros de corrida Fala animado, pra cima, vai Fala galera 800 metros de corrida 42 steps Com med ball 21 burpees Face box jump over Aí corre 600 30 step box Com bola 15 burpees Face box jump over Depois 400 18 9 Tudo isso com colete I know you know now Best I see you going tough You know I'm really tough You keep saying tough Well I guess you'll let the top down Well I guess you'll let the top down Well I guess you'll let the top down Terminou aqui a prova vinha no sol o que era só? São 11 horas aqui, sozinho Climazinha agradável, provazinha maneira Ô Mac, olha Falcon, olha Ô Mac, olha O Mac, calma que ainda faltam 100, cara Brasilh, falta 6 horas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.